Fala galerinha, hoje eu vou fazer a degustação aqui da Czech Premium Lager que eu fiz com a lama da Czech Amber Lager São duas cervejas que são diferentes, né? Mas eu usei a mesma levedura Acompanha aí Como é explicado lá no vídeo da abraçagem A Czech Premium Lager tem que ter um caráter maltado e ter um amargor apresentável Então, ela é uma lager classicona Uma cerveja que eu acho bem legal pra beber Bem legal mesmo Ela é premium porque ela tem um teor alcoólico um pouquinho maior e algumas diferençazinhas da Czech Lager Mas tudo isso eu expliquei lá no vídeo da abraçagem Nesse vídeo aqui eu vou ficar somente com a degustação e falar o que eu senti nessa cerveja que eu fiz Principalmente na questão da levedura Que eu usei a Czech Lager 1 da Estilabs Dá uma olhada no serviço aí E a gente já volta degustando a cerveja Vamos lá fazer o serviço aqui da criança Esse daqui é o cenário A cerveja está aqui Aqui eu estou com 1.2 bar Conectado aqui a mangueira de gás Aqui eu tenho uma piquenique com um tubo 5.32 Que foi o pessoal da Getel que me enviou Muito obrigado Getel Isso daqui ficou sensacional Está com 1.2 1.2 É 1.2 1.2 que é a pressão exata de extração e carbonatação desse estilo E aqui eu vou fazer o serviço Olha só a velocidade que desce isso daqui Que maravilha Sem fazer espuma alguma Dá pra ver aqui a Famosa perlagem E aqui no fim Se eu quiser eu faço espuma Eu vou fazer só pra mostrar pra vocês Pra fazer espuma Só soltar e apertar um pouquinho Serviço 100% pela piquenique Agora vamos lá Vamos comentar sobre a cerveja Cara essa cerveja ficou legal É que a luz acaba sempre enganando a gente Deixa eu colocar a contraluz aqui só pra vocês verem Sai do script Olha lá Ela está bem cristalina pra falar a verdade Ela está bem clarificada Não está do jeito que eu imaginei Do jeito que eu gostaria Mas isso em função talvez Que está bem gelada Não sei Não sei Mas Mas ela está Tá legal pra caramba Não sei se dá pra ver no vídeo aí A transparência Eu estou vendo meus dedos do outro lado Então Estou levando isso como parâmetro Tudo bem Vocês viram que eu servi com uma piquenique E essa piquenique Eu acho que ela vai virar Oficial do canal aqui Porque funciona muito bem Esse serviço com essa Com esse tubo na verdade Eu ia falar mangueira Mas com esse tubo E isso daí Quem me concedeu Foi o pessoal lá da Getel Como eu já disse no vídeo Vou deixar o vídeo aqui em cima Falando sobre esse camarada Sobre esse tubo Mas a Getel me mandou E falou pra eu testar Eu adorei Adorei mesmo Eu acho que fica bem bacana Leve Então vamos lá Falar sobre a cerveja Ó O aspecto dela O que eu estou vendo Tá Ela está um dourado Um dourado Médio Tem aqui as bolinhas subindo Absurdamente Né Tá Tá bem Não muito intenso Mas presente Como Como qualquer cerveja A lagre que a gente vê Não é por ser lagre Mas enfim Ela está Ela está bem Tá com Tá bem carbonatada Mas está muito bonita Pessoalmente Copo da Easy Brew Cheio de Truxy Vamos usar o aroma O aroma dela É um aroma De fermentação Saudável Fermentação neutra Porém traz Uma esterificaçãozinha leve Ali que é da levedura Então por exemplo Ela não vai ter um aroma De uma Heineken Por exemplo Essa daqui Já tem um aromazinho Um pouco mais Floral Sinto o aroma Levemente adocicado Bem leve mesmo Pouquíssimo Sinto muito aroma De malte Tudo bem que no BJCP Vem como casca de pão Biscoito Tá eu até sinto Uma casca de pão Biscoito Pode ser Aqueles cream crackers Aquelas bolachas Pode ser Pode ser Mas Não menos Eu sinto um leve caramelo Mas Bem leve mesmo Quase nada Zero Quase zero Digamos assim Mas é o que estou sentindo Bem de leve O que mais Fica mesmo Mais presente É um herbal E um floral E um esterificado Da levedura Que é um aroma Bem interessante Ó Cerveja continua firme E forte Aqui Vamos ao paladar No paladar A lagre Ela entrega Que ela é lagre Ela tem um É o que eles chamam De crisp Essa cerveja ficou Bem sequinha Não sei Eu não me lembro Qual que foi a FG Tá na receita Embaixo Mas ela tá bem sequinha No paladar Eu sinto Um floral Presente Não digo intenso Mas é presente Um certo picante Que vem do lúpulo Um herbalzinho Aqui Eu não sinto Dulçor De malte No começo Até aparece Um certo dulçor Mas depois vem O lúpulo Vem o amargor O amargor dela Está bem presente Eu tentei buscar Um amargor intenso Praticamente Pro estilo Intenso ali É perto do limite máximo Estipulado ali Dito pelo BJCP Tá Não vou colocar 90 e BU Aqui também Coloquei ali Um amargorzinho Pra ficar presente Pra dar um diferencial Realmente Essa cerveja tomando Ela lembra um pouco Pra quem nunca bebeu Esse estilo Lembra um pouquinho A Heineken Na questão do amargor Mas ela tem Um suporte maior De malte Ela tem um sabor Mais forte De malte Mais intenso De malte E tem um aroma Mais florais Do que as Lagers Que a gente conhece Por aí Tudo bem Que algumas delas Se você procurar O aroma floral Você até consegue Encontrar Tá Mas daqui Tá mais Nítido Mais Abertão Mais ali Na cara Uma cerveja leve Pra tomar Fácil de beber Essa levedura Eu curti demais Mas antes De usar Nessa cerveja Eu fiz Uma passagem De 23 litros Usando 3 sachês Estartados Porque é esse O cuidado Que eu acho Que tem que ter Com levedura líquida No geral As leveduras líquidas Na minha opinião Todas as experiências Que eu fiz Elas entregaram Uma cerveja Mais interessante Do que as secas Comparando O mesmo nível Ali Quer dizer Eu tô comparando Isso daqui Que vai entregar Seca vai entregar Tal coisa Tal coisa E eu quero ver Uma líquida Que seja Parecida Com aquela Não tem Do mesmo fabricante Creio eu Mas de outros Fabricantes Mas que entregam O mesmo resultado Ou o resultado Próximo Os resultados Das líquidas Eu curti mais Por exemplo Eu fiz uma Strong Beater E eu fiz Com uma levedura líquida E uma levedura seca A levedura líquida Na minha opinião Ficou bem melhor A cerveja A levedura líquida A gente tem que ter Um pouco mais De cuidado Não são tão simples Assim pra trabalhar Quer dizer São simples Mas a gente tem que ter Uma cautela a mais Elas são mais sensíveis E tem que usar Aquelas calculadoras Tem que fazer Propagação Se precisa Enfim Mas elas entregam Uma cerveja bem bacana Essa cerveja Eu achei bem bacana Mesmo Eu tenho a lama Dela ainda guardada Já no caso Seria a terceira geração Mas é uma lama Que está saudável Estou deixando ela Quietinha aqui Eu vou usar novamente Eu vou continuar usando Ela entrega uma cerveja Bem bacana Essa receita Que eu fiz aqui Eu não mudaria Nada Nela Talvez tentaria Exatamente Essa receita Com uma nova Levedura Uma outra Levedura De repente Que essa Check Lager 1 Ela traz Uma esterificação Leve Não é intensa É leve Mas eu tentaria Mas eu tentaria Por exemplo Com uma De repente Da mesma linha Do mesmo fabricante Que eu acho Que é Bohemian 01 Eu acho Não tenho certeza Mas eu tentaria Com essa Ou então Com uma Diamond Aí de repente Bio 4 Pode ser da Qualquer levedura Entendeu Qualquer levedura mesmo Tentaria com alguma outra Para fazer um teste Mas eu testaria Porque eu já fiz com essa Eu gostei muito Do resultado dessa Muito mesmo Tanto é que Sobraram aqui Alguns litros somente Ah uma coisa Eu deixei muito tempo Fazendo o Lager Que o Lager é uma Maturação a frio E eu deixei Simplesmente Porque eu deixei E eu percebi Não somente nessa Mas eu percebi No anterior Que cada dia Que passa A cerveja Não sei se isso É para sempre Mas cada dia Que passa a cerveja Ela fica mais redonda Ela fica melhor Se eu pegasse A cerveja Que tinha acabado De sair do fermentador E comparasse Com essa cerveja Que está no barril A pelo menos Uns 40 dias Eu diria Que não tem nada A ver uma com a outra Então o Lager Ele evolui sim A cerveja No caso da Lager Ele evolui sim Isso daí Foi uma sensação Que eu tive E eu pude pegar A cerveja Desde ali De bebezinha Até agora Já está mais Arredondada E agora está Muito melhor Depois de uns 20 dias Mais ou menos Ela já estava Muito melhor Mesmo Do que Ali Quando eu tinha Acabado de sair do fermentador Porque o fermentador Ele já sai com pressão Já sai a cerveja Carbonatada Então eu consigo beber Durante a fermentação Não dá pra comparar É outra cerveja Uma semana depois Ela já estava Muito mais redonda Mas agora Depois de uns 40 Deve ter uns 40 50 dias Ela está Outra cerveja Tem gente que fala Ah eu não faço Lager Porque é perda de tempo Vou comprar uma Heineken da vida Amor Faça um Lager Eu não vou falar Que dá pau Então marca Porque é uma encrenca Mas assim Sinceramente falando É muito Muito melhor Do que várias Cervejas Comerciais E sinceramente falando Não é ainda A Lager Que eu tomei Que falei Ó Com certeza Eu vou fazer mais litros Com essa levedura Com essa lama Na verdade Depois eu vou testar Outras leveduras E agora Eu curti fazer Lager Nunca tinha feito Acho que falta De oportunidade Agora apareceu Essa oportunidade Eu vou fazer Cara Ela tem um aroma Adocicado Ela tem uma esterificação Bem interessante Mas ó O que eu to falando É leve Viu Não vamos levar Para o lado Né A gente fala Doce carbo A cerveja está oxidada Não está não Não está oxidada Nem um pouco Ah a cerveja aí Está com Com off Não está com off Também não É que eu tento Passar para vocês O que eu estou percebendo Aqui Mas é muito difícil O ideal seria Todo mundo tomar Essa cerveja E tenho certeza Que todo mundo gostaria Certeza mesmo Sem brincadeira A gente percebe Que é uma Lager Porque o sabor É de Lager Então E a Lager Tem um sabor De Lager É diferente De uma cerveja Ela tem Tem um sabor Diferente É fácil Identificar Para falar a verdade Quer dizer Não é menos fácil Também Tem umas Lagers Que enganam Mas que é o caso Da Lutra Por exemplo Ela engana Mas é uma cervejinha Sensacional Para vocês fazerem Tentem fazer A única coisa Controlem a temperatura De fermentação E controlem O pitch Esses dois passos São importantes Eu percebi Também que A quantidade De rampas Que eu fiz Que já não é A primeira vez Eu acho que já é Minha sexta vez Que eu faço rampas Só que tem que saber O que está fazendo Eu estudei bastante Sobre rampas E essas rampas Que eu fiz Para essa cerveja Trouxe muitos benefícios Muitos benefícios mesmo Para essa receita Eu até disse isso Lá no vídeo Da abraçagem Que putz Eu não quero fazer Tanta rampa Manda lá 67 Eu acho que foi Não tenho certeza Mas manda 67 Direto Que vai dar jogo Vai dar jogo Realmente Vai dar jogo Mas se você puder Fazer esse monte De rampas Aí Fica interessante O resultado Fica interessante Eu garanto Que fica interessante Bom É isso galera Agora eu vou testar Outras leveduras Porque agora O mundo das laggers Aqui abriu O caminho Nunca tinha feito Como eu disse E agora que eu fiz Eu percebi Que realmente Ficam mais interessantes Do que as laggers De mercado Eu vou fazer em casa Cara Porque Lager É onde a gente Começa Não vou dizer Que é onde a gente Termina Mas é onde a gente Bebe também Beleza Tamo junto Até a próxima Valeu Cheers Se eu pegasse A cerveja Que tinha acabado De sair do barril Se eu pegasse A cerveja Que tinha acabado De sair do fermentador Uma casca de pão Biscoito Nem pode ser Aqueles cream crack Aqueles cream crack Caraca Difícil Tchau 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 Tchau